Opa, salve família! Então, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês deixar o like aí, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos pra cima, hein? Então família, o intuito desse vídeo aqui, eu quero falar um pouco aí sobre as novidades que vai vir aí do Falange F4E, falar um pouco também das produções, né mano? Um pouco das produções aí que vai acontecer, gravação de videoclipe pra vocês, beleza? E assim, mano, eu tô querendo estar mais próximo de vocês, entendeu? E qual a forma de eu estar mais próximo de vocês? Através do Instagram, quem não me segue já segue lá também, arroba Falange F4E, beleza? E também aqui, fazendo um vlog, trazendo um vídeo pra vocês, beleza? E é isso aí família, eu vou tentar trazer sempre um vídeo novo pra vocês, tá ligado? Mas pra isso vocês tem que fortalecer, com like, se inscrevendo, compartilhando e comentando, beleza família? E é isso aí, é... esse mês aí eu vou tá caindo pro estúdio, tá ligado? Vou começar a produção de música, beleza? Vou tá produzindo algumas músicas aí, já pra deixar pra vocês aí, informado que em breve tá vindo muita música boa do Falange E depois eu vou entrar no processo de gravação de videoclipe, mano, tá ligado? E assim, família, é... às vezes você deve achar assim, ah, o Falange demora pra lançar música É... ele quase não lança clipe e tal Então, o que acontece, mano, é... eu sou um artista independente, entendeu? É o corre das músicas, gravação de música, eu faço o corre, eu desenrolo, tiro do meu bolso É... produção de videoclipe também, tá ligado? Eu faço o meu corre ali, desenrolo, arrumo uma grana Minha mãe fala com o menino É que é um corre independente, entendeu, mano? Então não dá pra mim tá trazendo sempre um videoclipe novo Então eu faço o meu melhor dentro das minhas condições, entendeu? O importante é fazer, o importante é fazer uma coisa que vem do coração Às vezes é até difícil, né, família? Pra... nós manter, né, essa produção que nós vem trazendo É por isso que eu não trago tanto videoclipe pra vocês A vontade é lançar sempre videoclipe Mas é que nem eu falei Quando dá pra lançar videoclipe, eu gravo videoclipe e lanço pra vocês, beleza? Tá vindo aí... vou entregar pra vocês aqui de antemão Que... vai ser gravado aí quatro músicas agora Daqui pra semana que vem eu tô indo pra Goiânia aí pra tá gravando essas músicas, beleza? E eu vou ver se eu gravo também esse rolê daqui de Brasília Pra quem não tá ligado, eu sou de Brasília, 061, tá ligado? Vou ver se eu gravo esse rolê aqui de Brasília até Goiânia E é isso aí, serão gravadas quatro músicas E provavelmente quatro videoclipes Então é isso aí, família Se inscreve no canal, quem não tá inscrito no canal Ativa o sino, beleza? Compartilha pro seu amigo, pra sua família Pro seu primo, pro seu tio E é isso aí, vamos tentar manter essa conexão mais próxima, beleza, família? Tamo junto, sempre falando de F4E Agradece, não se esqueça Se inscreve no canal, aqui, ó